Oi amiguinhos, tudo bom? Vou falar bem baixinho, porque como vocês podem ver, a Laurinha e o Filipinho estão dormindo. O Filipinho veio dormir aqui com a Laurinha, que eles queriam acordar juntos. Então, vou deixar os dois dormindo aí, porque eles vão viajar daqui a pouco e eu tenho que arrumar a mala deles ainda. Conforme eu for arrumando a mala, eu vou falar pra vocês pra onde que eles vão. Vou arrumar tudo falando bem baixinho pra não acordar eles. Vou começar com a mala do Filipinho, separei esta mala aqui. Cada um vai levar duas malas, porque eles têm que levar muita coisa, então não vai caber tudo em uma mala só. Então, vou mostrar pra vocês o que ele vai levar. Começando com esse par de crocs, ele vai levar mais um, mas eu vou colocar na outra mala. Deixa eu colocar bem aqui no fundo e vai levar também um vidro de shampoo. Vou deixar também aqui no fundo da mala. Eles estão indo pra Disney, então eu tô separando várias roupinhas. Separei esse shortinho aqui pra ele colocar com esta blusinha aqui, que tem o Mickey. Olha só que linda. Esse aqui ele pode usar em um dos dias que ele for ao parque lá do Mickey, né? No Magic Kingdom ou no Epcot. Então, é legal ele ir com a roupinha do Mickey, né? Que fica bem legal pra tirar foto. Separei também esse shortinho. Eles vão ficar lá cinco dias. Então, eu separei várias roupinhas. Separei essa outra aqui, cheia de cachorrinhos. Eu separei assim em conjuntinhos, já pra ficar separadinho o que que eles vão vestir em cada dia. Aqui eu separei um shortinho do pijama e aqui a blusinha. Ele vai levar um pijaminha pra poder dormir, é claro, né? Então, olha que fofo esse pijaminha. Todo cheio de ursinho, macaquinho, cachorrinho. É muito fofo, né? Deixa eu botar aqui. Separei quatro sunguinhas pra ele. Quatro cuequinhas, né? Uma branca, uma beige, uma cinza e uma verdinha. E separei também uma sunguinha de praia. Porque se eles forem naquele parque lá que tem as piscinas, né? Sea World ou alguma coisa assim, no Volcano Bay, aí ele pode tomar banho de piscina. Tá levando uma sunguinha. E lá nos Estados Unidos tá calor? Então tem que aproveitar, né? Nessa mala aqui vai só isso. Então deixa eu fechar e vou botar ali no cantinho. Separei essa outra mala aqui pra ele também. Então deixa eu abrir. Ela não fica aberta, então deixa eu escorar aqui com alguma coisa. Vou escorar aqui debaixo da cama. Não dá também. Vai ter que ficar assim mesmo. Tem que abrir toda hora que for colocar alguma coisa. Então separei aqui uma toalha pra ele levar. Porque tem que tomar banho, né? Tudo bem que no hotel tem toalha, mas aí o dia que ele for pro parque aquático, aquela um Sea World ou alguma coisa assim, ele tem que levar uma toalha. Separei também a fantasia dele do Capitão América. Porque lá no parque tem o Capitão América pra tirar foto. Então nesse dia ele pode ir com a roupa do Capitão América. Olha que legal. Então já separei aqui a fantasia dele. Deixa eu colocar primeiro aqui um sapatinho. Ó, que eu separei mais um parte crocs. pra ele poder usar. Então eu vou colocar logo aqui no fundo da mala. Deixa eu colocar aqui assim. E a toalha. Pronto. Aí agora sim, eu coloco a fantasia dele aqui por cima. Colocar tudo ajeitadinho pra poder caber, né? A gente tem que levar muita coisa, então tem que ser tudo muito bem arrumadinho. Deixa eu dobrar aqui a blusinha. E aqui o shortinho. Pronto. Separei também mais um conjuntinho pra ele usar. Esse conjuntinho aqui amarelinho. Olha que fofo. Bem fresquinho. Porque como eu falei, lá tá muito calor. Então eles tem que ir com roupas bem fresquinhas. Até porque pode passar mal, né? Se ir com uma roupa muito quente pra um lugar que já tá quente. Separei esse outro conjuntinho aqui branquinho. Olha, com motivos náuticos. Bem fofo. Deixa eu guardar aqui na mala. Cadê o shortinho? Dobrar e pôr aqui. Assim. Separei esta bermuda aqui, que ela fica mais compridinha. Se ele quiser usar como calça comprida também ele pode. E essa blusa aqui que tem a manguinha um pouquinho mais comprida. No dia que ele quiser sair à noite, alguma coisa assim, aí tem uma roupinha melhorzinha pra sair. E também que não seja tão, assim, curtinha, né? É mais roupinha pra noite mesmo. E separei esse outro shortinho, que também é mais comprido, com esta blusinha aqui de ursinho. Olha que fofa. Parece até um pijaminha, né? Mas não é não. É uma roupinha de sair mesmo. Muito fofa, por sinal. Acho que aqui é só isso. Agora vamos fechar. Prontinho. Mais uma mala dele e pronta. Ele vai levar também uma mochila com algumas coisas que ele vai precisar, assim, à mão, né? Que vai ter que estar à mão. Então eu vou colocar aqui esse porta-documentos, que aí tem o passaporte, tem um dinheirinho. Eu deixei o dinheiro todo com ele. Aqui, pra não ficar um pouco de dinheiro com cada um, eu deixei tudo junto aqui. O mapa, também tá com ele. A passagem de ida e a passagem de volta. Então as duas passagens estão aqui. Então aqui são os documentos. E ele não pode perder, né? Então, por isso que vai colocar na mochila, que fica mais fácil pra ele levar. Vou colocar também uma garrafinha, pra ele poder colocar água e tomar. Que é muito bom ficar sempre hidratado, né? Ainda mais nos parques, que é muito quente. Um protetor solar tem que passar, porque anda o dia inteiro. E no sol, então tem que passar um protetor solar. Colocar um creme dental. Aqui uma escova de dentes. Botei aqui no estojinho pra não molhar as outras coisas, né? Quando escovar o dente, não guardar a escova molhada. Um pente pra pentear o cabelo. Um biscoitinho, né? Pra hora do lanche, se ele quiser. Um sabonete. E aqui o celular. O celular eu acho que eu vou botar nesse bolsinho aqui da frente, que fica mais fácil dele pegar. Com certeza eles ficam a maior parte do tempo no celular. Vai querer tirar foto, então tem que estar sempre à mão. E é bom que essa mochilinha aqui eles já podem levar pro parque também. Pra Laurinha eu separei essa mala lilás, que é a mala nova que eu comprei. Então ela é bem espaçosa. Cabe muita coisa. Então eu vou colocar as coisas dela aqui dentro. Ela também não fica aberta, ó. Tem que ficar abrindo toda hora. Então eu separei esse vestido aqui da Cinderela. Ela vai pro castelo da Cinderela, né? Então nesse dia ela vai usar esse vestido aqui que tem a Cinderela na saia. Olha que lindo. Ela adora a Cinderela. É a princesa dela favorita. Então deixa eu colocar aqui. Tá levando também esse vestidinho da Minnie. Pra quando ela for lá num dos parques que tem a Minnie. Eu acho que são três parques que tem a Minnie. É o Hollywood Studios, o Epcot e o Magic Kingdom. Então nesses três parques ela pode usar esse vestidinho aqui ou outros que ela quiser. Então eu vou colocar esse aqui também. Tá levando essa roupinha aqui. Que a Alice emprestou pra ela. É um vestido da Minnie também. Vermelho, todo de bolinha. Tem o desenho da Minnie aqui. E ele tem essa tiara combinando. Que é a tiarinha da Minnie. Pra ela botar na cabeça, né? Essas orelhinhas lá na hora de comprar são tão caras. Então é mais fácil levar de casa, já que ela já tem, né? Então a Alice emprestou pra ela essa. Ela tá levando também esse macacãozinho bem fresquinho. Pra ela usar se tiver muito quente. Separei esta jardineira com essa blusinha branquinha aqui. Pra ela usar também. Deixa eu pôr aqui dentro da mala. Vamos apertar bem, porque tem que caber tudo. Separei mais um conjuntinho. Esse aqui roxinho. Olha que fofo. Esse tem manguinha. Então é bom pra um dia que não estiver tão quente. Mas ele também é curtinho o short. Então não tem problema. Deixa eu botar aqui. Separei esse shortinho aqui. Com uma blusinha branca. Olha que fofa. Tem que ser uma roupa pra cada dia, né? Porque eles saem de manhã e só vão voltar à noite. Vai ficar o dia inteiro com a roupa. Aí separei também um par de crocs branco. E um par de crocs rosinha. Então vou botar aqui. Vou botar por cima mesmo. Assim, que tá limpinho. Pronto. Agora é só eu apertar bem e fechar a mala. Deixa eu pegar aqui o zíper. Vamos botar tudo pra dentro e fechar. Tá vendo como essa mala cabe bastante coisa? Vocês viram quanta coisa eu botei aqui dentro? E se quisesse colocar mais ainda caberia. Pronto. Nessa outra mala aqui eu vou colocar mais algumas coisinhas. Que ela ainda vai precisar levar, né? Então eu separei uma toalha. O Filipinho tá levando uma. Ela também tá levando. Pra quando for pro parque lá aquático. Uma camisolinha pra dormir. Camisolinha bem fresquinha. Por causa do calor. Tá levando um biquíni. Pra tomar banho na piscina. E separei aqui algumas calcinhas pra ela. Deixa eu botar aqui. As calcinhas. E aqui tem um shampoo. Que eu também vou colocar aqui. Pra não ir na bolsa de mão. Que não tem necessidade. Acho que nessa mala é só isso. Tá vendo? Essa mala foi até vazia. Cabe até mais coisas aqui. Mas eu acho que eles não precisam levar mais nada. Separei pra ela a mochilinha da Hello Kit. Que aí cada um leva a sua mochila. Cada um carrega as suas coisas. Pra não ter problema e não ter briga. Aí ela tá levando também. A pastinha dela com documentos. Aí aqui tem o passaporte. A passagem de ida. E a passagem de volta. Então na dela só tem isso. O dinheiro e o mapa ficaram na mochila do Filipinho. Aí vou colocar aqui. A garrafinha de água. Pra ela poder beber. Também separei um biscoitinho. Pra ela levar. Uma balinha. Aí tem aqui. A escova de dentes. Também coloquei no estojinho. Pra não molhar as coisas dentro da mochila. Uma escovinha. Pra ela poder pentear o cabelo. Um protetor solar. Bom, cada um tem o seu. Pra eles não arrumarem briga lá longe de casa, né? Um creme dental. E um sabonete. Então deixa eu fechar aqui. E o celular dela. Eu vou botar aqui no bolsinho da frente. Cada um tá levando o seu. Pra eles poderem tirar fotos. E falar comigo no WhatsApp, né? Então a mochila também já está pronta. Laurinha. Felipinho. Acordem crianças. Vamos que tá na hora. Ai que preguiça. Deixa a gente dormir mais um pouquinho, mamãe. Não crianças. Vamos acordar. A gente vai viajar hoje. Vocês esqueceram. Viajar? Meu Deus. Como assim? Vamos. Vamos levantar. A mamãe vai trocar a roupa de vocês. E vocês vão lá embaixo tomar o café da manhã. Anda, Felipinho. Levanta, Felipinho. Tá na hora da gente se arrumar pra viajar. Mamãe, é hoje que nós vamos pra Disney. É sim, filho. Levanta, vamos. Anda, Laurinha. Levanta, levanta. Mamãe, eu nem tô acreditando que chegou o dia da gente viajar pra Disney. Que legal, não é, Laurinha? É sim, eu tô tão empolgada. Ai, é o meu sonho conhecer a Disney. Ai, eu quero ir naquela montanha russa do Hulk. Dizem que é muito legal. É, mas eu acho que vocês são muito pequenos pra ir nessa montanha russa. Eu acho que não vai poder, não. Vocês vão ficar lá naquela parte de criança lá, que tem água. Aquelas brincadeiras bem bobinhas. Ah, não, mamãe. Eu quero ir na montanha russa. Olha, eu acho que não vai poder. Depois você vê lá com a sua professora. Eu quero ir no castelo da Cinderela. Eu amo a Cinderela. Eu sei disso, filha. Mamãe arrumou sua mala, coloquei um vestido da Cinderela pra você usar. Que legal. Eu vou ficar igual uma princesa. Então vamos trocar logo de roupa pra poder vocês tomarem café. Daqui a pouco o ônibus da escola vai passar aqui pra pegar vocês. Ai, que legal. Eu nem acredito que eu vou pra Disney com todos os meus amigos. Eu também. Vai ser muito divertido. Então vamos lá. Vamos trocar logo essa roupa. Ó, Laurinha ficou sentada lá na cama enquanto eu vou trocar a roupa do Filipinho. Vamos tirar logo esse pijama. Pra colocar a roupinha que você vai viajar. Mamãe, eu tô tão empolgado. Ai, eu também ia ficar, filho. Que bom que vocês estão indo. Tô muito feliz por vocês. Vamos colocar aqui a blusinha. Essa blusinha pretinha. Olha que lindo. Vira aqui pra mamãe poder fechar aqui atrás. Assim. Pronto. Agora vamos colocar o shortinho. Prontinho. Olha só a roupinha dele. Que bonitinha. Olha só que fofo. Agora vamos colocar o sapatinho. E o outro pezinho. Prontinho. Você está parecendo o Mickey. Eu adorei essa roupa. E você ainda nem viu nada. No finalzinho tem uma surpresa pra vocês dois. Outra surpresa? O que será? Ah, espera mais um pouquinho que já já você vai saber. Agora deixa eu trocar a roupinha da Laurinha. Coloquei o Filipinho lá atrás. E agora eu vou arrumar a Laurinha. Vamos tirar aqui o pijaminha dela. Coloca aqui o bracinho. Pra mamãe tirar. Pronto. Olha só o vestidinho da Laurinha. Que lindo. É um vestidinho da Minnie. Vermelho de bolinhas. Coisa mais linda. Coloca o bracinho aí, filha. Cuidado com o dedinho pra não ficar preso. Acho que está preso, mamãe. É, eu também acho. Ah, saiu. Pronto. Agora vamos virar pra mamãe poder fechar aqui atrás. Deixa eu amarrar aqui. E dar um lacinho bem bonito. Pronto. Olha só que linda. Agora vamos calçar um sapatinho vermelho pra combinar com o seu vestido. Agora aqui o outro pezinho. Isso. Olha só que linda. Agora eu vou trazer o Filipinho pra cá pra eu mostrar a surpresa que tenho pra vocês. Vem cá, filho. Senta aqui. Então deixa eu mostrar a surpresa. Um, dois, três e já. Chapeuzinho do Mickey e da Minnie. Deixa eu colocar na cabeça de vocês. Pra vocês verem como que fica bonitinho. Deixa eu ver se aqui é o da Laurinha. Agora deixa eu colocar aqui o do Filipinho. Deixa eu botar lá pra trás da orelha pra não ficar mais incomodando. Olha só que coisa mais linda que eles ficaram. Tá uma graça, não tá? Cada um com seu chapeuzinho, o Mickey e a Minnie. Que lindos. Mamãe, onde você comprou esse chapéu? Você foi lá na Disney pra comprar pra gente? Não, não, filho. A mamãe que fez pra vocês. Vocês gostaram? Que lindo, mamãe. Você que fez? Foi sim. Nossa, mamãe. Você é muito inteligente. Obrigada, filha. Quando eu fiz esse de vocês, eu gravei um vídeo pra mostrar pros amiguinhos. Então se vocês querem aprender a fazer esses dois chapeuzinhos, é só comentar aqui embaixo e deixar muito like aqui no vídeo, hein? Deixar muito like e comenta. Quero o vídeo do chapeuzinho do Mickey e da Minnie. Que aí eu vou botar pra vocês. Vocês gostaram do chapeuzinho? Eu adorei o meu. Eu também. Eu já escutei dizer que lá na Disney é tudo muito caro. É sim, filho. O chapeuzinho desse lá é muito caro. Ainda bem que vocês já estão indo com o de vocês. Podem usar o dinheiro do chapéu pra comprar outra coisa. Isso mesmo. A gente pode comprar comida. Você só pensa em comida, né, Felipinho? É claro. Ainda mais lá na Disney, que deve ter muita comida gostosa. Tá bom, tá bom. Pode gastar o seu dinheiro como você quiser. Eu vou comprar uma coroa de princesa. Tá bom, filha. Pode comprar também. Então agora vocês têm que descer pra tomar o café da manhã. Ai, eu nem tô com fome. Mas tem que comer, filha. Depois chega lá no aeroporto, o avião demora a sair e vocês vão ficar com fome. Ah, é mesmo. Melhor a gente descer pra tomar café. Eu também acho. Deixa eu aproveitar que vocês levantaram pra mostrar pros amiguinhos como que vocês ficaram. Olha só que coisa mais fofa. O Mickey e a Minnie. Eles estão muito fofos, não estão? Uma graça mesmo. Bom, então agora eu vou juntar a mala de vocês aqui e vocês vão lá embaixo tomar café rapidinho, tá? Tá bom, mamãe. Vem, Laurinha. Tô atrás de você. Deixa eu colocar a mala deles aqui. Essa aqui é a mala da Laurinha. A outra mala da Laurinha. A mala do Felipinho. E a outra mala do Felipinho. Deixa eu botar essa mala aqui atrás. E vou deixar as duas mochilas aqui. Prontinho. Mamãe, já terminamos de tomar café. Eu também, mamãe. Comeram tudo? Comeram bem? Eu comi um monte de coisa. Tinha muita coisa gostosa lá na mesa. Ah, então tá bom. Então vamos, crianças. A mamãe já colocou a mala de vocês tudo aí atrás. Nossa, quanta mala. Olha só, Laurinha. Gente, nós estamos de mudança? Não, filha. Porque vocês vão ficar vários dias. Então tem que levar bastante coisa. Ah, então tá bom. E a mamãe colocou na mochila algumas coisas que vocês vão precisar. Então não precisa mexer em mala nenhuma. Só na mochila. Tá bom, mamãe. Então vamos, que daqui a pouco o ônibus vai chegar. Vamos sim, Eva, Eva. Ai, que felicidade. Amiguinhos, nós vamos pra Disney. Quem aí já foi pra Disney, deixa aqui nos comentários. Aproveita e conta pra gente o que você mais gostou de fazer lá. Eu quero ir na Montanha-Russa. A mamãe já disse que eu não posso porque eu sou pequeno. Mas deve ter alguma Montanha-Russa que eu posso ir. Isso eu não sei, filho. Então, amiguinhos, se vocês gostaram desse vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Isso mesmo, amiguinhos. E não se esqueçam de comentar aqui se vocês querem vídeo do Chapeuzinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amiguinhos. Caramba, chegou o dia. Eu nem tô acreditando. Nem eu. Eita, né? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto